Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos internautem. Eu volto novamente a trazer para vocês as novas notícias a respeito do nosso querido pastor Lourival de Almeida. Mas antes de dar notícia, quero pedir a você que nos acompanha aqui nas redes sociais, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de adicionar o sino das notificações para você não perder a próxima notícia que é colocada aqui no canal. Querido irmão, a cantora Débora Miranda fez um depoimento dizendo que o pastor Lourival de Almeida está com uma inflamação no pulmão, roga a oração dos irmãos. Ele continua hospitalizado, mas vamos continuar intercedendo. Amém queridos? Vejam bem amado, eu estou arrasado, eu estou bastante chateado devido aos críticos, devido aos comentários, pessoas aí comentando que ele tem de morrer, que ele tem de voltar à doutrina da IPDA, que ele tem de fazer uma mudança na igreja. Deus vai curar ele se ele fizer isso. São os críticos, amado. Esses são os falsos profetas. Esses são aqueles que não têm amor. O nosso objetivo é orar por ele e orar por todos. Porque Jesus Cristo, amado, ele nos ensinou a orar por todos. Temos que orar até pelos nossos inimigos. Temos que orar por aqueles que nos querem ver a derrota, mas estão jogando pedra. Tanto comentários de pessoas falando mal dele. Mas vejam também do outro lado, o povo de Deus em oração. Muitos irmãos orando, muitos irmãos jejuando. Tem irmãos que já comentou aqui nos comentários, que tem feito campanha de jejum a favor dele, para que Deus venha solucionar este problema, essa terrível enfermidade que ele contaminou. Vejam bem, já passou por duas cirurgias. Agora, no hospital, recuperando, aparece mais um problema, uma inflamação no pulmão. Mas nós continuamos orando a Deus para que o Senhor nosso Deus ouça nossas orações. E eu volto a dizer, não é momento de criticar, irmãos. Não é momento de jogar pedra. Se porventura tem pessoas que às vezes pode ter sido até maltratado por ele, porque o ser humano é falho. Mas não é hora de olhar para o passado. Se foi maltratado, perdoa. Jesus ensinou a perdoar. E Jesus mandou que nós oramos por todos. Não quer dizer somente o pastor Lorival, mas para todos que têm nos ofendido, nós temos que perdoar. Porque Jesus falou, aquele que não perdoa, não será perdoado. Temos que liberar o perdão. Não é ficar aí retorcendo. Ah, ele foi isso, ele puniu. Ele puniu fulano, ele puniu ciclano. Nada disso, amado. Porque vamos perdoar para nós ser perdoados. É o que eu vou fazer agora. Eu vou orar por ele. Não só por ele, mas para todos enfermos. Os irmãos de Manaus, os irmãos de outros estados, do Brasil, enfim, todos que estão aí hospitalizados, nós vamos orar sim. Então, eu quero também dizer para você que precisa de uma oração, pode escrever aí, pastor. Estou precisando de oração. Em ajuda, vamos orar, porque o nosso objetivo é orar, mesmo sem saber o que você está precisando, mas Deus conhece, como Deus conhece a vida do pastor Lorival, e o que está passando, Deus está vendo. Então, não há necessidade de ficar julgando. Não há necessidade de ficar pedrejando, porque o julgamento, só Deus pode julgar. Só Deus pode determinar a sentença. Quem somos nós para dizer ele tem de morrer, ele tem de pagar, está pagando o que ele fez. Eu não sei o que ele fez, mas eu só sei dizer uma coisa, pode ter feito alguma coisa, mas Deus perdoa e o homem não perdoa. O problema é esse. Deus perdoa. A Bíblia diz que Deus perdoa e não lembra mais dos pecados, mas o homem não perdoa, o homem não esquece, sempre com aquela revolta e perdendo tempo, amado, porque aquele que não perdoa não será perdoado. Pessoas ficam reclamando, julgando, ainda dizem que é cristão, ainda falando que o ministério, o ministério dos fariseus, dos críticos, crítico aqueles que estão criticando aí, aqueles que estão perdendo o tempo de criticar, em vez de orar, para que Deus o abençoa, porque todos nós dependemos de oração. Às vezes, eles que estão criticando aí, hoje, amanhã, está dependendo da oração, dos pastores, não quero dizer dos pastores, mas às vezes, de qualquer pessoa, ele vai depender da oração. Amado, o que eu quero fazer agora é orar a Deus a favor do pastor, a favor de todos os enfermos, dos irmãos ali de Manaus, para que Deus nosso Pai o abençoa. Amantíssimo Deus, soberano e eterno Pai, a minha oração, Senhor, a minha súplica, ó Deus, a minhas reivindicação, apresenta o pastor Lourival de Almeida na Tuas mãos, a família, os irmãos ali, no Amazona, Pai poderoso, Pai de misericórdia, não rejeitai, ó Deus, a minha súplica e oração, a minha humilde oração, humildes palavras, mas eu peço em nome de Jesus, faça a Tua vontade, ó Deus, abençoa todos, ó Pai, que neste momento estão orando comigo, estão ouvindo esta oração, e eu peço a Ti agora, abençoa todos, ó Pai, ó meu Deus, ó meu Pai, intercede poderosamente, em nome do Senhor Salvador e Salvador, Jesus Cristo, amém, que Deus o abençoa.